Coragem! Vai! Vai, Adelicinha! Ah, minha Adelicinha! Volta pra vida minha, vai! Se eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até deito com outra pessoa Pra te esquecer, é Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha Adelicinha! Volta pra vida minha Oh, minha Adelicinha! Volta pra vida minha Aquela nascidinha Aquela nascidinha só você que tinha Oh, minha Adelicinha! Volta pra... Oh, minha Adelicinha! Volta pra vida minha Aquela nascidinha Aquela nascidinha só você que tinha Ah, minha Adelicinha! E a metadeia que é sucesso! Fala, meu prefeito Zenato! Oh, minha Adelicinha! Oh, minha Adelicinha! Volta pra vida minha Volta pra vida minha Aquela nascidinha Aquela nascidinha Aquela nascidinha só você que tinha Oh, minha Adelicinha! Oh, minha Adelicinha! Volta pra vida minha Oh, minha Adelicinha!